Alô galera da Rádio 100% Jogos Sinuca, estouradaça em todo o Brasil, tô aqui de antemão para convidar vocês para o primeiro campeonato amador de sinuquinha do estado de Goiás, beleza? Será nos dias 7, 8 e 9 de julho de 2017, será disputado lá na cidade de Silvânia e Goiás, tranquilo? O primeiro lugar vai levar para casa mil reais, tô lendo ali, o segundo lugar leva 500 reais, o terceiro lugar leva 250, o quarto 100 reais e o melhor colocado da cidade de Silvânia vai levar para casa 300 reais, top show, viu? Tranquilo? Será dias 7, 8 e 9 de julho de 2017 lá na cidade de Silvânia e Goiás, no ginásio de esportes João Natal, certo? Aqui passando para contar vocês para esse grandioso evento sinuquinha primeiro, evento sinuquinha amador do estado de Goiás, tranquilo? Vocês viram aí a premiação, ou seja, também vai ter um super desafio lá nesse evento, viu? O nosso amigo Midi Silvânia, o meu amigo Midi Silvânia vai enfrentar o cobrinha nesse evento aí, viu pessoal? Você está todo mundo aí convidado aí a marcar presença nesse grandioso evento sinuquinha primeiro, o neto sinuquinha amador do estado de Goiás, tranquilo? Top show demais! Você é o nosso convidado todo especial marcar presença, valeu? E eu quero aqui deixar o meu grande abraço ao pessoal também da organização aí, realização, nosso amigo Adriano, o Elivelton também lá de Silvânia e a organização aí nosso amigo Mi lá de Silvânia, valeu? Tá dado o recado aí, dia 7, 8 e 9 de julho de 2017, todo mundo marcado em presença lá no primeiro evento de sinuquinha amador do estado de Goiás lá na cidade de Silvânia, vai ser top, vai ser show, beleza? Juntos e misturados aí, tranquilo? Tchau! 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 Tchau!